Você me mandou uma mensagem E eu fui correndo pra olhar Diz que tá aqui pela cidade E que quer me reencontrar Então vai lá, fazer as suas coisas Depois vem pra cá Uma hora dessa, sei que está com pressa Me chama quando terminar Sempre que você demora Vai me batendo um medo Sei que você não enrola Só fico ansioso mesmo E vai passando a hora Vai aumentando o desejo Vem, mas não pra ir embora Fica aqui o ano inteiro Preta, vem cá Que o nosso tempo eu já poupei Preta, vem cá Que a minha cama eu arrumei Só pra gente bagunçar A sua melanina falta na minha vida Então preta, fica A sua melanina falta na minha vida E fica Você sabe o horário de pico Começa às três, termina no infinito Não tem hora pra acabar Se vier vai querer ficar Pois é Tem um drink pra molhar o pico Tem um edredom que ainda tá frio Mas a gente pode esquentar Sempre que você demora Vai me batendo um medo Sei que você não enrola Só fico ansioso mesmo E vai passando a hora Vai aumentando o desejo Vem, mas não pra ir embora Fica aqui o ano inteiro Preta, vem cá Que o nosso tempo eu já poupei Preta, vem cá Que a minha cama eu arrumei Só pra gente bagunçar A sua melanina falta na minha vida Então preta, fica A sua melanina falta na minha vida Fica, fica Fica, oh baby Fica